Olha ali ó, tem um espinossauro passeando, dando seu grunhido, eu não sei pra onde ele tá indo, ó parou agora, se agachou, manda amizade pra ele, aí manda amizade, pelo que parece ele tá de boa, tá, vamos deixar ele ali, pode passear tranquilo aí, espinossauros, a gente só tá andando, correndo, procurando alguma coisa para a casa. Vamos caçar, e o que será que a gente vai caçar? Não sei, ó, o espinossauro tá vindo lá, ó, será que ele tá me seguindo? Não, se ele estivesse me seguindo ele ia ir na minha direção. É verdade. Vamos reto, vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar, de repente, sei lá, né, deve ter um lago por aqui, não sei, eu acredito que tem, vamos ver, eu acho que tem mesmo um lago, velho, ali ó, uh, rapaz, muito bom, é disso que eu tô falando, tem um lago ali, ó, glória, perfeito, agora a gente chega ali, toma água, procura alguma coisa para caçar, o espinossauro tava vindo pra cá porque sabia, sentiu o cheiro do lago, e, né, espinossauro aquático, né, semi-aquático, obviamente ele vai saber onde tem as coisas, aí, perfeito, conseguimos chegar aqui, ok, agora é só ver se tem, até vou catar uns cogumelos aqui, ó, pronto, catar uns cogumelos, deboaça, perfeito, a gente só tem que ver se tem alguma coisa para a gente caçar, ali ó, caraca, quantos espinossauros, tem até um espinossauro albino, eu não acredito nisso, eita, nossa, vou dar amizade aqui, opa, tudo bem, será que eu tento caçar um desses espinos, caraca, tá vindo na minha direção, opa, opa, vou tentar caçar um desses espinos, vamos ver, ó, vou ameaçar aqui, mostrando hostilidade, ih, rapá, vou morder, mordi, beleza, ih, mordi, acho que eu vou derrubar esse brancão, caraca, vou derrubar o albino, aí, mordi de novo, aí, já era, amigão, já era, vou morder, vou derrubar ele, ele tá correndo pra água, ih, rapá, não, 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 já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus, eu tô chorando, nossa, caraca, não, quase que eles me pegaram, corre, 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 vou fugir, vou fugir, eita, me expulsaram, ah, mas eu quase consegui caçar aquele brancão, foi salvo pelos amigos, e pra vocês, ó, caraca, 13 espinosauros vindo na minha direção, vambora, vou sair daqui, aí, fugi, nossa senhora, beleza, é, fui expulso, não teve muito o que fazer, quase, quase que eu já era, então lá, ó, nadando e tomando água, bem de boa agora, é, infelizmente, não rolou, mas a gente tentou, pelo menos, dar uma brincadeirinha ali com os spinos, que tão lá ainda, se divertindo, tá, vamos correr e se esconder aqui no meio do mato, aqui, ó, vamos ficar embaixo dessa árvore, perfeito, aí, agora sim, tamo sei, vou até dormir, vou até dormir, aproveitar aqui, ó, descansar, enfiar a cabeça dentro da terra, no meio das gramitas, ficar por aqui recuperando, e olhando em volta, claro, pra gente não ser atacado, dormindo e atento, abro o óleo, essa não, tem um espinossauro aqui, ai, 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 vamos se levantar, não, por favor, não me caça, o que que ele tá fazendo, ele não me viu, ô, 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 eu acho que eu vou caçar ele, mas você tem certeza disso? ó, tem outro conca ali, ó, ih, não tinha visto aquele conca, ia passar, ia passar, vou morder, aí, tô caçando, beleza, o problema é que é uma mordida dele e eu já era, aí, vamos lá, bem de boa aqui, ele tá correndo pra, não, não vai correr não, ele tá correndo pra água, olha só, nossa, eu sei que vai demorar pra derrubar ele aqui, ah, esse aqui já era, ah, não acredito, velho, ah, eu não acredito nisso, eu não acredito, deixa eu caçar espinossauros, não aguenta 10 minutos de porrada comigo, o cara não deixa eu caçar, vou caçar você aí, ó, de dar bobeira, ó, tá vindo, ai, 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 deixa eu caçar em paz, aqui pra ti, ó, ai, 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 vou mandar amizade, ó, amizade, mandei amizade pra ele, tô caçando ali os espinos, vem comigo, você é maluco, é tão viajando, para de incomodar, espino, fica aí agora se achando, aqui pra ti, ó, sai do meu território, agora o lago é meu, agora eu tô no comando, olha ele se aproximando, vindo bem na cautela, ah, e aí eu dou uma mordida nele, ele volta pro lago, né, é, os espinos aqui tão pescando, vou correr aqui, ó, bora amigão, vamo lá, vamo lá, eu e tu, vou mandar amizade pra ele, aí, ó, mandei amizade, também deu boa, agora tá eu e ele aqui, e o espino não gostou nada, que a gente tenha atacado o outro lá, tá só seguindo a gente, ele é protetor, esse aí é protetor do lago, já percebi, é o protetor, pelo menos eu consegui um amiguinho, eu não tô mais solitário, olha lá ele atrás da gente, o que que tu quer, espino, tu já tá no teu lago aí, a gente já tá saindo, aí, dá uma fugidinha a mais, ele tá vindo mesmo, é que ele quer garantir que a gente vai embora, aí, voltou, beleza, chama a polícia, tá, então vamos indo reto aqui, tudo bem, tudo bem, só vou deitar aqui mais um pouco, aí, pelo menos eu tô me recuperando já, fica aí, conca, pode caçando aí, só vou sentar aqui, olha só o espinofalo, o espinossauro branco tá vivo ainda, e tá pescando ali, será que eu consigo pegar um peixito, de repente sim, ah não, tá vindo ó, aí, 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 vamos soltar pro outro lado, na verdade não é bom não, vamos voltar, vamos voltar o espinossauro vindo, aí o espinossauro vindo, não, aí, aí, aí o espinossauro, cuidado que tem o espinossauro aí, olha pros lados aí, conquinha, aí, 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 é que tipo, vou tentar fazer parceria com esse espino, então, vamos ver, será que ele vai, aceitar, oh, monomizade mesmo, amigo, estou aqui, eu posso entrar na água, senhor espino, eu sei que eu te ataquei e tal, tudo bem, aí, beleza, tamo safe então, tá, é amigo agora, é amigo, vamos voltar aqui, claro, eu não confio tanto assim, oh, o outro está indo embora, volta aqui, não me deixe sozinho com esses espinos, vamos indo aqui, o outro espino está de boa lá, curtindo a vida, enquanto isso, a gente vai embora agora, procurar outros territórios, conquistar outros locais, aproveitar que ainda está de dia, então, né, temos muito pela frente ainda, deixa eu correr aqui, um pouquinho mais para frente até, o bom é que a gente já pegou esses cogumelos, acho que a gente já tem todos, na verdade, até deveria haver aqui, vamos ver, é, não tem mais nenhuma quest, beleza, então, tranquilo então, sem quest, sem nada, ele está correndo para lá, e viu alguma coisa, estou indo junto, bora, estou indo contigo brother, será que tem alguma coisa ali na frente, o que que tu viu, aonde, para cá, então vamos correr, ah, tem outro laguinho aqui, olha só, tem outro laguinho, boa, isso aí jovem, vamos pular, aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo, não, nada, eu queria pescar alguma coisa, e o cara, o cara foi para lá, ele me deixou aqui, eu achei que nem, caraca, o maluco me abandonou, o maluco me abandonou, ele foi para cá que eu vi, mas eu não sei mais para, que caminho ele tomou, nossa, fui abandonado aqui, caraca, fui abandonado, órfão agora, que órfão, cara de adulto, mas beleza, vamos deitar aqui, ficar por aqui mesmo, porque provavelmente outros concas, vinators, irão aparecer, vou até dormir, espero que apareça, vou ficar de olho, abro o olho, encontrei um grupo aqui, da Strutium Mimos, e agora eles estão me cercando, oh, está me ameaçando, aqui para ti, ah, vem aqui então, toma, deu uma mordida, volta aqui Strutium, volta aqui, o cara do nada me ameaça, velho, vou pegar o teu amigo então, que está da costinha, olha o teu amigo aqui, já era, ah, mordi, mordi de novo, toma, acertei, ah, vem aqui, volta aqui Strutium, está pulando aí, eu também sei pular, ah, o cara vai me ameaça, dar umas mordidas, e sai correndo, com o seu amiguinho, e olha o tamanho daquele sucumimo ali, e tem também um Deino ali, que eu estou vendo, opa, e olha só, ele está usando a minha skin, o cara está usando a minha skin, eu mandei amizade, ele ia caçar ele, mas, bela escolha de skin, meu brother, bela escolha, obrigado amigo, tinha um Deino aqui, eu não sei para onde ele foi, ali está ele, o cara está escondido, toma, peguei, volta aqui, eu tenho que cuidar desse sucumimo, vai, calma aí cara, não solta aqui, olé, brincando com o predador, vamos dar amizade, aqui ó, amigo, isso aí, boa, estou junto com ele agora, e parece que o Deino está caçando, nossa, está rolando mó briga ali, caraca, lá tem Nivinatrix versus Deino, bem louco, nossa, está rolando mó briga aqui, vamos se afastar, vamos juntar agora, aos meus amigos espinossauros, vamos soltar aqui na água, foi, aí, estou na aguinha, vamos para o outro lado, olhar aqui para os lados, para ver se está tudo bem, está tudo bem, e aí, feito, estou com o meu amigo Espino agora, e aí Espino, beleza, vou ficar aqui contigo cara, bom, a gente vai ficando por aqui então, espero que você tenha gostado, se divertido, por favor, dê seu like, comentário, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, grande abraço a vocês, tudo de bom, valeu a todos, até mais e tchau, fui, tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri